E a gente começa falando do São José Esporte Clube. Olha só, Ricardo Costa não é mais técnico do São José. Notícia pipocou agora há pouco, já já a gente vai falar sobre isso. Só que antes, a gente vai falar do empate fora de casa contra o desconhecido... O São José teve um empate contra o desconhecido Costa Rica, lá do Mato Grosso do Sul. Aí o São José foi até o sul de Minas, enfrentar o Pouso Alegre, pela segunda rodada do Brasileiro da Série. Deu, Bruno, me olhou assustado aqui. E não deu para o São José. O time do técnico Ricardo Costa perdeu por 3 a 0 e olha que foi pouco, hein? A partida não foi transmitida, mas a gente tem os gols aqui. O Matheus vai colocar em tela cheia para a gente dar uma olhada nos gols da partida. O primeiro gol foi marcado aos 5 minutos do primeiro tempo por Brandão. Cruzamento que veio da direita, o Brandão fechou no segundo pau. Caiu o César ali, ficou perdido no lance, hein? E aí o Brandão colocou para o fundo das redes. Placar do primeiro tempo, 1 a 0, Pouso Alegre no São José. Já na segunda etapa, você vai ver aí, o Thalisson vai receber ele na intermediária, vai mandar o sapato no canto direito do goleiro Pablo, sem chance para o goleiro do São José. 2 a 0 para a equipe do Pouso Alegre aos 24 da segunda etapa. E aos 50 do segundo tempo, o Zé Leandro tomou um drible desconcertante, aí teve cruzamento para o meio da área. E o David Lima acabou só cumprimentando para o fundo das redes. 3 a 0 para a equipe do Pouso Alegre, o Pouzão vencendo o jogo. 3 a 0 para o Pouso Alegre. Acho que nem o torcedor do Pouso Alegre esperava um resultado como esse. E o Ricardo Costa ainda deu entrevista ao final do jogo, falou ainda sobre a permanência dele no São José. Ele foi questionado, né? Se havia clima dele permanecer. Ele falou que não dependia dele, que dependia da diretoria a sua permanência, que por ele ia continuar o trabalho e tudo mais, mas não vai continuar, como eu já falei no início do programa. O Ricardo Costa foi demitido agora pela manhã. Mas antes da gente falar da demissão, queria falar um pouquinho sobre o jogo com o Bruno. Bruno, 3 a 0, São José de novo se apresentou mal. É, a gente sabia que ia ser um jogo complicado, né? Tendo em vista que o Pouso Alegre na primeira partida em Limeira segurou esse empate contra a Inter de Limeira até praticamente o fim do jogo, né? Até os 40 e poucos do segundo tempo. Acabou tomando um gol de bola parada, mas o Pouso Alegre é um dos times aí que, além da Inter de Limeira, que também venceu o Costa Rica fora de casa, ou seja, está com seis pontos na tabela, é um dos times aí que vai brigar por essa classificação para a próxima fase. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, mas o São José acho que vem, desde aquele empate contra o Taubaté, alguma coisa aconteceu que talvez os dizeres lá do Ricardo segue o líder, tchau. Acho que a soberba, não sei se aconteceu isso, acabou atrapalhando um pouco o São José nesse decorrer aí, acabou decaindo desde então, e aí degringolou para essa parte, essa lamentável, né? essa demissão aí no jogo contra o Pouso Alegre. Acho que fatalmente ele iria ser demitido, não foi demitido no sábado mesmo, porque de cabeça quente é muito complicado, né? Mas acho que a diretoria e o Ricardo Costa, junto com o Edmar, eles conversaram de cabeça fria hoje de manhã, e a decisão foi tomada hoje de manhã. É, eu não acho que tenha... A gente conhece o Ricardo, né? Realmente, ele estava com a moral elevada, aquela sequência muito boa, e teve um empate contra o Taubaté, onde realmente o São José jogou mal, e se tivesse que haver um vencedor, deveria ter sido realmente o Taubaté naquela partida, todo mundo viu isso, o Taubaté teve muito mais volume de jogo, muito mais chances naquela oportunidade, e a partir dali, realmente, o São José já acumula 10 jogos sem vencer, pegou aquela sequência de 5 derrotas seguidas lá na Série A2, que acabou sendo eliminado pelo Velo Clube e tudo mais. Eu, particularmente, acho que o Ricardo Costa chegou no limite técnico dele, né? Futuramente, pode ser um grande técnico de Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente torce por isso, a gente sabe que é um cara trabalhador, mas acho que neste momento, tanto ele quanto o Edmar Costa, eles chegaram no limite de conhecimento técnico, tático, o Edmar também de conhecimento do mercado do futebol, não estou dizendo que ele não sabe nada, mas tem limites, né? Então, o Ricardo, que é o rei do acesso aí nas divisões menores, teve a oportunidade e mereceu ter a oportunidade na Série A2, deu aquela derrapada na reta final, para mim, a Lígia deveria ter sido demitido naquela oportunidade, a Saf ainda apostou na permanência dele, mas viu que não dá conta, o Campeonato Brasileiro da Série D, em que pese os times estarem reformulados, é um outro patamar, é uma outra condição de campeonato, e o Ricardo acabou não conseguindo, acho que chegou no patamar dele. Diz aí, Bruno. E o São José se perdeu também na questão de contratações, né? Também. Porque, na fase final do Campeonato Paulista, contratou muito atacante, aí, muitos, o Luan, o Luan, que era o sósia do Marinho lá, acabou vindo, fez um gol e já foi embora, teve um outro menino que veio, que já tinha jogado aqui, jogou no 15 de Piracicaba também, veio, jogou dois jogos e foi embora, enfim. Então, até o São José se perdeu um pouco nessa... O Zé Leandro não jogou, porque era para substituir o Caio César, ele acabou não entrando na Série A2. Então, e aí entrou até, contra o Costa Rica foi bem até, de certa forma. Mas o Lázaro, que veio para ser também o zagueirão aí, com experiência, bagagem também, não é titular agora na Série D. Mas essas contratações na fase final, principalmente muitos atacantes na fase final do Paulista, que vieram, nem esquentaram, já foram embora e vieram outros para substituir esses que vieram e já foram embora, ou seja, o São José se perdeu um pouco nessa questão de contratação também, da parte da montagem do elenco para a Série D. Pois é. Matheus, coloca para a gente aqui a arte... Ah, pode ser, tudo bem. A gente já antecipa aqui. Então, aqui, a segunda rodada do grupo A7, que é o grupo do São José, tivemos um empate Santo André e Patrocinense. Santo André, que é o próximo adversário do São José, Pouso Alegre 3x0 no São José, a Água Santa virou para cima do Maringá, gol do Neilton, que beleza. Aquele mesmo, do Santos. Diziam que era o novo Neymar, aquela coisa toda, que está no Água Santa, ele virou o jogo aí para a equipe do Água Santa, e o Costa Rica, onde o São José empatou em casa 0x0, tomou a traulitada da Inter de Limeira 3x0. Matheus, coloca para a gente aqui a nota oficial da equipe do São José, está aí, o Instagram oficial do São José, dando a nota oficial, dizendo aí a saída do Ricardo Costa, e também do Edmar Costa, que é o seu irmão e o gerente de futebol. Agora, a questão é a seguinte, quem vem para o lugar do Ricardo Costa, não tem muito tempo, tem que se mexer, tem que trabalhar aí nos bastidores para repor o técnico que foi embora, e talvez até um gerente de futebol, para assumir aí também o São José, acho que é importante, já pensando também no trabalho para a Série A2, e claro, pensar na sequência aí do Campeonato Brasileiro, da Série D, que tem jogo ainda para acontecer, tem mais 10 jogos, mais 12 jogos, para acontecer, não tem nada ainda definido, então tem que pensar rápido, e dois nomes são os mais fortes, o primeiro é o de Sérgio Guedes, Sérgio Guedes, está aí na tela para você, põe em tela cheia, Matheus, por favor, Sérgio Guedes aí, também o sósia do Oswaldo Montenegro, também visto de costas, parece o doutor Hermit Brauldo, de volta para o futuro, meio estragado, é verdade, mas o Sérgio Guedes, até recentemente, sofreu um infarto lá, ele era técnico da Portuguesa Santista, é o nome mais cotado, informação que eu tenho, restam apenas detalhes, para o Sérgio Guedes, assumir aí o comando, do São José, questão de moradia, questão de quem ele pode trazer, se vai ficar com a comissão técnica, que está aqui, ele vai trazer comissão técnica, inteira de lá, são detalhes, que acontecem, nesse tipo de negociação, é absolutamente normal, ele é o mais cotado, para assumir o São José, mas corre por fora, um outro Sérgio, que é o Sérgio Soares, ex-técnico, da equipe do Juventus, que fez uma boa campanha, o Juventus na Série A2, em que PES tomou a goleada, sonora do São José, 5x0, Mas aí era o Jorginho ainda, não, já era o Sérgio, era o Sérgio, era o Sérgio, Sérgio que já jogou, os dois Sérgios jogaram no São José, estou saindo do quadro aqui, desculpa Matheus, o detalhe é o seguinte, o Sérgio então, Soares, que é esse aí que está na tela, ele também é um nome cotado, mas o mais forte realmente, é o do Sérgio Guedes, que a gente viu anteriormente, Brudão. É, você falou da goleada, que o Juventus sofreu, é que na verdade, o Jorginho tinha sido demitido, na rodada antes, contra o São José, e o Sérgio Soares estreou contra o São José, não estava conhecendo o elenco ainda, e pegou esse time do Juventus, que não era bom, e levou até a semifinal do Campeonato Paulista, é um bom nome, são os dois principais nomes aí, tem outros aí, o Guilherme e o Moisés Erget, que subiram na Série A2. O técnico da Ferroviária também, o técnico da Ferroviária também está no mercado. Então, e aí, falando desses dois, mas aí a gente não sabe se eles estão com contrato, porque o Veloclube e o Noroeste não vão jogar com a Paulista, a gente não sabe se eles estão com contrato já para o ano que vem. Ou seja, acho que o São José, é bom pensar nesse ano, como você falou, Vieira, já tentando, já mirando para a Série A2, se continuar com o técnico na Série D agora, acaba a Série D, o São José não classifica, vamos supor, mas pelo menos já fica com o técnico, faz o contrato já para o ano que vem, pensando na Série A2 o ano que vem, tem que ver só a questão do Sérgio Guedes, quanto a questão da saúde dele, do coração, se está tudo bem, se está tudo ok, se ele aguenta ainda fortes emoções. O Sérgio Guedes, ele esteve recentemente no programa do Neto, na TV Band, e lá ele falou, está totalmente recuperado, está totalmente pleno para voltar a trabalhar, estava esperando convites, então, em princípio, ele está ok de saúde, mas colocar o Denis para jogar na lateral direita, vai ter outro infarto, porque não dá, com todo respeito, não dá, e o Denis entrou lá e foi uma desgraça, lembrando, deixando bem claro, futebolisticamente falando, nada contra a pessoa do Denis, futebolisticamente falando, não dá mais para o Denis, o Denis que sempre vai nos times que o Ricardo Costa dirige, está certo, todo treinador tem esse tipo de, tem algumas peças que o treinador gosta, e acaba levando, mas realmente não dá, para contar com o Denis na lateral direita, para uma Série D de campeonato brasileiro. Vamos ver, que provavelmente, pelo andar da carruagem, ainda hoje, o novo técnico do São José, deve ser anunciado, e eu aposto no Sérgio Guedes, só não vem, se tiver algum detalhe muito forte, para que ele não assine com o São José, e como a gente comentou aqui, é para a Série D, e aí já pensar, na Série A2, do ano que vem, um contrato mais longevo, para quem vier, seja Sérgio Guedes, seja Sérgio Soares, ou até um terceiro nome, mas esses dois nomes, são os mais fortes, para dirigir o São José, daqui para frente, está certo? Quarta-feira, sem dúvida alguma, ainda hoje, se de repente, anunciarem ainda hoje, você vai saber aqui no Hora do Esporte, e na quarta-feira, certamente, você já vai ter todos os detalhes, aqui também, está certo?